Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, hoje quero explicar uma coisa bem básica para vocês aí, sobre a ligação da lâmpada com interruptor e a ligação bem simples com disjuntor. Quero bem simplificar isso aqui hoje, porque embora eu tenha alguns vídeos já no canal falando sobre isso aí, algumas pessoas não entendem, ficam perguntando, ficam questionando e eu quero explicar aqui de uma maneira bem simples para que todos possam entender novamente. Não tem problema eu fazer o vídeo de novo, não é incômodo nenhum, aliás é o que eu gosto de fazer, né? Então eu quero dar essa explicação para vocês aí, bem definitiva assim, para vocês entenderem bem. Bom, o que eu fiz aqui agora? Eu coloquei um disjuntor antes de interromper o circuito e eu vou explicar o porquê que eu estou dando essa explicação novamente para vocês aí, para vocês poderem entender bem essa questão aí. Bom, uma das coisas que eu encontro em toda a minha caminhada de... que eu trabalho na área de elétrica, uma coisa que acontece bastante. Quando eu vou lá, o camarada está com problema no interruptor, na lâmpada, o que que acontece? Eu chego lá que eu vou conferir a minha chavezinha teste, essa aqui básica mesmo, comum, baratinha pra caramba, já falei também ela no canal sobre essa chave aqui, tá? Falei várias vezes sobre ela, é bem básica mesmo, muitas pessoas condenam, muitos engenheiros condenam, mas é coisa mais eficiente, mas não tem caneta por indução, caneta com apita, nada, é essa aqui mesmo, essa aqui antiguinha lá que o teu pai, teu avô usava, é essa aqui mesmo. Não tem nada melhor e mais barato para substituir isso aqui e para ser uma coisa 100% eficaz. Em outros vídeos eu já falei por que eu não passo aquela caneta indutora, enfim, vou fazer outros vídeos, mas adiante também explicando sobre isso aí. Mas o que eu quero falar agora para vocês aqui, essa chavezinha básica teste, todo mundo tem, até na loja do 99, na Marzinha, até na padaria tem essa chavezinha aqui que vai comprar, é essa aqui mesmo. Pode testar. Quando eu chego lá, você está com problema na casa, na rede, o que que acontece? A maioria das vezes, o que que acontece? A pessoa não quer pagar um eletricista, tá? Não quer pegar um profissional da elétrica. Ah, isso aí o meu pedreiro faz, o meu pintor faz, ele já bota ali e já faz isso ali. Só que ele faz errado, bota as coisas todas em risco, aí estourou a bomba, chama lá o eletricista, enfim. Aí o que que acontece? Vai lá o camarada, ele, em vez de interromper o fase para passar o disjuntor, o fase vai direto para a lâmpada e ele interrompe aqui o neutro, que está errado. E acontece que o interruptor aqui é a mesma coisa também. Interrompe ali o neutro no interruptor, passa o neutro por ali e não interrompe o fase. E eu vou explicar para vocês agora por que que a gente tem que interromper o fase, tá bom? Então sai daí que tem um vídeo bem legal aí, vai continuar, vai ser um vídeo não muito longo, mas vai ter uma explicação bem legal. Bom, aqui eu fiz a inversão das cores, tá? Eu estou passando aqui o fase, que é o cabo azul, que é errado, mas como eu estou só fazendo uma explicação para vocês, não tem problema nenhum. eu estou passando aqui o cabo azul, certo? Olha aí, está aqui o azulzinho, passando por aqui. E aqui no caso, eu vou aproximar mais com a câmera aqui para ficar melhor. Vocês aqui no caso, eu interrompi, eu usei aqui de fase o azul, que não é o certo. Começar uma demonstração não tem problema, isso aí. E o que é o neutro que eu estou usando aqui é o marronzinho, tá? Aqui é o marronzinho, tá? Começar uma demonstração. O neutro sempre é o azul, mas começar uma demonstração aqui, eu fiz a inversão das cores, tá? E o verdinho sempre é aterramento, sempre, sempre. E aqui no caso, eu estou usando esse aqui, está passando direto. O marronzinho é o... O neutro, e esse aqui, o azul que eu usei para interromper aqui também, ó, o disjuntor, é o fase, tá? Eu vou ligar aqui só para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui, ó, a ligação. Daqui para vocês entenderem, pronto. Tá tudo ligado aqui, que nem eu falei para vocês, para vocês entenderem que tem que passar o fase, tem que passar o fase por aqui. Que nem eu falei para vocês, o que que acontece? Tá ligado aqui o disjuntor, eu interrompi aqui o azul, passando pelo disjuntor, agora eu vou ligar aqui, fazer a ligação dele aqui, e aqui eu estou interrompendo o fase para ir para a lâmpada. Tá, vamos ligar aqui, né, ó, tá, vamos ligar aqui, tá ligado aqui o disjuntor, ó, vou botar a chave aqui para nós fazer o teste, ver se está ligado ou não, ó, ó, ali dá para ver bem, ó, ó, coloca o dedo ali, ó, acende a luzinha ali, está ligado, tá bom? Então, o que que eu estou passando por aqui? Estou passando aqui o fase também, ó, ali, ó, ó, a mesma coisa, estou interrompendo o fase aqui, ó, ali acende, desliga, desliga, ó, ó, estou interrompendo o fase, então o fase tem que ser interrompido aqui, ó, para fazer a ligação na lâmpada. Agora vamos ligar aqui, ó, ó, pronto, acende a nossa lâmpada com interrompido aqui. Aí eu fui lá no padrão, lá no disjuntor lá, e, ó, vou desligar, interrompido. Eu posso vir aqui, ó, está desligado ali, ó, está tudo ligado, mas eu desliguei o disjuntor, porque eu estou passando o fase por aqui. Aí o que que acontece? Eu posso vir aqui, ó, tirar a mão, tirar a lâmpada, tá? E botar meu dedo aqui dentro. Nada vai me acontecer, porque não vai ter perigo nenhum de eu vir trocar a lâmpada aqui, está energizado, porque está desligado do disjuntor, e eu tenho certeza que a fase passa por aqui, porque eu já fiz o teste. Vai fazer isso aí só depois de fazer o teste, né, pessoal? Saber se o disjuntor realmente está desligado, se ele está desligando, ó. Vai fazer o teste aqui, ver se ele está funcional para depois fazer esse teste. Claro que eu não vou tirar a lâmpada aqui e botar o dedo ali dentro para verificar, não é isso aí. Eu só fiz para vocês terem um teste, porque é o seguinte, quando tu vai mexer na rede, lá, aí a pessoa foi lá no padrão e desligou o disjuntor. Ah, posso mexer porque eu desliguei. Não, primeiro vai ter que conferir, visto que tu não sabe quem é o eletricista que fez. Por isso que eu estou te falando isso aí. De repente ele passou o neutro por aqui e o fase está direto lá, tu vai desligar e nada vai acontecer. É esse aí que é o detalhe. É isso aí, ligação bem simples do interruptor. Vem o fase, passa pelo disjuntor. Se ele já passou pelo disjuntor, tudo bem. Então tu vem direto aqui no interruptor. Vem direto aqui no interruptor. Tá? Vem direto aqui no interruptor aqui. Com o fase. Tá? Aqui está desligado. O fase aqui, ele sai do disjuntor, vem até a ponta aqui do interruptor, pra vocês entenderem. Ele é partido aqui, interrompe aqui. Interruptor porque ele interrompe. Daí ele é uma ponta aqui. E a outra é o retorno que sai daqui da outra parte do interruptor e vai até a lâmpada que liga aqui. Vamos ligar de novo. Ó, liguemos. Tá aqui, ó. Tá feito contato. Liga e desliga. Tá feito contato aqui. Liga e desliga, ó. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu comecei gravando com isso aqui. Tive que substituir. Porque, olha aqui, ó. Ela não funciona mais. Trancou, emperrou. Isso aqui acontece bastante, tá? Nesse tipo de material aqui, interruptor. Não é pouca coisa. Por isso que eu já gosto de comprar já primeira linha já. Bem primeira linha de módulo. Que é esse tipo aqui. Que eu sempre uso pra não dar problema. Porque esses aqui dá problema. E é um monte de problema. Não é uma peça nem duas. Várias vezes eu troco na casa esses interruptor aqui simples. É só pra dar problema. Aí tu vai lá, paga o profissional da elétrica lá. E compra isso aqui, que não é barato também, tá? E gasta com mão de obra. E pra botar essa porcaria aqui pra dar problema. Então que já gasta um pouquinho mais. E bota um desse aqui. Vamos só colocar aqui a capinha pra dar o acabamento pra ficar mais bonitinho. Nem é necessário, mas só pra não botar ali. Então, princípio básico pra vocês entenderem. Interrompe aqui no disjuntor o fase. Desliga aqui. Interrompe o fase. O neutro vai passar direto pra lâmpada. Ele passa direto. Ele tá passando por dentro da caixinha simulando a tubulação. Mas ele passa direto no terminal da lâmpada. Num polo da lâmpada, tanto faz. Ou um ou outro, tanto faz. Não tem lado, não tem polaridade ali. Então um ou outro, passa direto. Vai lá da rede lá. O neutro vai direto pro polo da lâmpada. Vem o fase da rede. Passa pelo disjuntor. Ele interrompe aqui o fase no disjuntor. Vem até o interruptor. O nome interruptor porque ele interrompe. Vem a fase até aqui. De um lado interrompe e depois prossegue pro outro ali. Que é no caso o retorno da lâmpada. Que é o retorno da lâmpada e vai até a lâmpada e faz o processo aqui. Disjuntor desligado. Vamos acionar a lâmpada aqui. Não vai acontecer nada. Porque o disjuntor tá desligado pelo fase. Eu posso vir aqui. E efetuar a troca da minha lâmpada. Bem tranquilo. Com segurança. Vou tirar a lâmpada. Vou substituir. Não vai ter problema de explodir na minha cara. Nem nada. Lembrando que é sempre bom usar o equipamento também. O óculos de segurança. Que é muito importante. Vou trocar a minha lâmpada lá. Substituir ela. Com o disjuntor desligado. Disjuntor desligado. Interruptor desligado. Vou trocar ela ali. Beleza pura. O que que tá chato pra encaixar. Não é só um jeitinho ali. Ali ó. Fiz a troca da minha lâmpada lá. Lembrando que tá desligado ainda ali. Vou lá no disjuntor. Lá no CD. Lá. Vou ligar a lâmpada. Pronto. Tô com meu circuito ligado. Efetuei a troca da lâmpada com segurança. E tudo certo. Olha que maravilha. Que coisinha bem básica. Bem maravilha. Falei do óculos de proteção. Eu não tô só falando como eu uso. Ele tá aqui. Tá. Meu óculos de proteção. Vários modelos. Esse aqui é um dos modelos. Deixar bem claro pra vocês aí. Essa situação da lâmpada. Uma ligação bem básica de lâmpada. Bem simples. Mais adiante eu não tô trazendo outros assuntos. A gente já abordou esse assunto aqui no vídeo. E em outros vídeos no canal. Mas ele tá muito lá atrás. O nosso canal tem quase 500 vídeos produzidos. Fica ruim você voltar lá. Então nós vamos atualizando algumas coisas pra vocês aí. Vai ficar bem legal. Você não tem que voltar lá atrás e procurar. Tá galera. É isso aí então. Até a próxima então. Um abração aí. Dizer mão na obra. Até mais lá. E valeu. Falou.